História da cidade de Tauá-Ceará. Em 1708, Lourenço Alves Feitosa recebeu uma sesmaria situada nas ribeiras do rio Jucás, para o estabelecimento de uma fazenda. As sesmarias eram terras dadas pelos reis de Portugal para quem quisesse cultivá-las. Dez anos mais tarde, o capitão Luiz Coelho Vital foi chamado para conquistar e povoar uma larga e extensa faixa de terra dentro daquela sesmaria, nos famosos sertões dos Eniamuns. Anos mais tarde, precisamente em 13 de março de 1724, Lourenço Alves Feitosa recebeu do atual dirigente da capitania do Ceará Grande, Manuel François, mais três léguas de terras situadas nos caminhos dos Eniamuns. Nessa mesma época, eram concedidas diversas sesmarias, entre elas uma situada nas margens do rio Jaguaribe para o capitão Geraldo Monte, que se tornou inimigo de Lourenço Alves Feitosa, pela proximidade entre suas terras. Durante muitos anos ocorreu uma terrível luta entre Monte e Feitosa, com a participação de diversas localidades, cujos nomes servem de exemplo para aquela fase. Riacho do Sangue, Trincheiras, Cruzes, Tropas, Emboscada. Após essa luta, diversas outras também aconteceram e foram importantes para a formação da sociedade local. Podemos citar os confrontos entre os Araújos e Maciéis, os Viriatos e Calangos e os Cunhas e Patacas. Após essas lutas, Tauá surgiu como um pacato lugarejo, em pleno sertão dos Eniamuns. Em uma portaria de 14 de dezembro de 1801, foi indicado o ouvidor da Capitania Gregório da Silva para viajar até aquela localidade e estudar a possibilidade de sua elevação à vila. Formação administrativa distrito criado com a denominação de São João do Príncipe de Eniamuns pelo Decreto de 17 de agosto de 1832, subordinado ao município de Quixeramobim. Elevado à categoria de vila com denominação de São João do Príncipe de Eniamuns pela portaria de 14 de dezembro de 1801. Sede na povoação de São João do Príncipe de Eniamuns, sendo desmembrado de Quixeramobim. Instalado em 3 de maio de 1802. Pela Lei Provincial N-181, de 16 de setembro de 1839, é criado o distrito de Flores e anexado ao município de São João do Príncipe de Eniamuns. Pela Lei Provincial N-1405, de 2 de agosto de 1871, é criado o distrito de Marrecas e anexado ao município de São João do Príncipe de Eniamuns. Pela Lei Provincial N-1, de 2 de dezembro de 1889, é criado o distrito de Marrecas e anexado ao município de São João do Príncipe de Eniamuns. Pelo Decreto N-1, de 2 de dezembro de 1889, a Vila de São João do Príncipe de Eniamuns passou a denominar-se São João das Eniamuns. Pela Lei Estadual N-485, de 14 de outubro de 1892, a Vila de São João de Eniamuns passou a denominar-se Tauá. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911 o município aparece constituído de quatro distritos. Tauá, Flores, Marregas e Marruás. Elevado à condição de cidade com a denominação de Tauá pela Lei Estadual N-2677, de 2 de agosto de 1929. Sob a mesma lei é criado o distrito de São Pedro da Cachoeirinha e anexado ao município de Tauá. Pelo Decreto Estadual N-193, de 20 de maio de 1931, Tauá adquiriu o território do extinto município de Arneirós, como simples distrito. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933 o município aparece constituído de sete distritos. Tauá, Arneirós, Barra Nova, Cocô-se, Flores, Marrecas e São Pedro da Cachoeirinha. Pelo Decreto Lei N-1404, de 12 de dezembro de 1934, é criado o distrito de Marruás e anexado ao município de Tauá. Pela Lei N-158, de 4 de dezembro de 1936, é criado o distrito de Santo Antônio das Carrapateiras e anexado ao município de Tauá. Pela Lei N-263, de 28 de dezembro de 1936, Tauá adquiriu o distrito de Santa Catarina do município de Saboeiro. Em divisões territoriais datadas de 31, XI, 1936 e 31, XI, 1937 o município aparece constituído de nove distritos. Tauá, Arneirós, Barra Nova, Cocô-se, Flores, Marrecas, Marruás, Santo Antônio das Carrapateiras e São Pedro da Cachoeirinha. Pelo Decreto Estadual N-448, de 20 de dezembro de 1938, o distrito de São Pedro da Cachoeirinha passou a denominar-se simplesmente Cachoeira. Santo Antônio das Carrapateiras passou a denominar-se Carrapateira. Sob a mesma lei é criado o distrito de Nova Cruz, com terras desmembradas do distrito de Marruás. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o município é constituído de dez distritos. Tauá, Arneirós, Barra Nova, Cachoeirinha e São Pedro da Cachoeirinha, Cocô-se, Flores, Marrecas, Marruás, Nova Cruz, Carrapateiras e Santo Antônio das Carrapateiras. Pelo Decreto Estadual N-1114, de 30 de dezembro de 1943, o distrito de Cachoeirinha passou a denominar-se Parambu, Nova Cruz passou a denominar-se Inhamuns e Flores passou a denominar-se Trici. Em divisão territorial datada de 1, vi, 1950 o município é constituído de dez distritos. Tauá, Arneirós, Barra Nova, Carrapateiras, Cocô-se, Inhamuns e Esnova Cruz, Marrecas, Marruás, Parambu e Trici. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1, vi, 1955. A Lei Estadual N-3.338, de 15 de setembro de 1956, desmembra do município de Tauá os distritos de Parambu e Cocô-se, para constituírem o novo município de Parambu. A Lei Estadual N-3.554, de 14 de março de 1957, desmembra do município de Tauá os distritos de Arneirós, elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 1, vi, 1960 o município é constituído de sete distritos. Tauá, Barra Nova, Carrapateiras, Inhamuns, Marrecas, Marruás e Trici. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1, vi, 1955. A Lei Estadual N-6.484, de 29 de agosto de 1963, desmembra do município de Tauá os distritos de Carrapateiras e Barra Nova, para formarem o novo município de Carrapateiras. A Lei Estadual N-6.663, de 14 de outubro de 1963, desmembra do município de Tauá os distritos de Inhamuns e Marruás, para constituírem o novo município de Inhamuns. A Lei Estadual N-6.395, de 3 de julho de 1963, desmembra do município de Tauá o distrito de Trici, elevado à categoria de município. A Lei Estadual N-6.472, de 18 de agosto de 1963, desmembra do município de Tauá o distrito de Marrecas, elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 31, x, 1963 o município é constituído do distrito sede. Pela Lei Estadual N-8.339, de 14 de dezembro de 1965, o município de Tauá adquiriu o extinto município de Barra Nova, Carrapateiras, Inhamuns, Marrecas, Marruá e Trici, como simples distrito. Em divisão territorial datada de 31, x, 1968 o município é constituído de sete distritos. Tauá, Barra Nova, Carrapateiras, Inhamuns, Marrecas, Marruá e Trici. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1, vi, 1983. Pela Lei Estadual N-11.314, de 15 de maio de 1987, é criado o distrito de Santo Tereza e anexado ao município de Tauá. Em divisão territorial datada de 1995 o município é constituído de oito distritos. Tauá, Barra Nova, Carrapateiras, Inhamuns, Marrecas, Marruás, Santa Tereza e Trici. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014.